Olá meus amores, me contem tudo, não escondam nada. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, que eu já falei, né, o que tem na bolsa da trans, no caso. Acabei de chegar do trabalho, acabei de chegar da rua, no caso agora é meia-noite, cheguei cedo, gente. Tô com uma blusa assim por cima, porque minha roupa de baixo é transparente. E vou falar pra vocês o que que tem na bolsa da trans. Já peço pra vocês antes que se inscreva, curta, faça tudo pra me ingressar aqui, você sabe que é levado. E é isso mesmo, gente, já curte já e já se inscreve já, tá bom? Pra você não esquecer no final. Então, gente, vou mostrar pra vocês tudo que tem na minha bolsinha trans, tá bom? Começando, não pode faltar na bolsa do travesti, nem de uma mulher, eu acho, né, gente? Uma escova de cabelo. A minha escovinha trans, bem close, ó, vinho. Pra quem não sabe, gente, vinho é a minha cor favorita, tá? Eu amo essa cor. Uma escovinha trans. O que a segunda coisa? Papel higiênico, gente, não pode faltar na bolsa da trans, por quê? Se ficar com vontade, né, de checar em algum momento e também pra dar pros bofos um pedacinho depois que eles terminarem o serviço pra limpar o babadinho, né? Também, gente, tem mais especial, né, melhor que papel higiênico, lenço umedecido. Isso daqui já é um pouco mais caro, né? É pra mim, pro meu uso e pros clientes finos, gente, quando o cliente é fino, eu dou um lencinho pra ele. Deixa eu deixar pra ficar meio aberto. Só pros clientes finos, entendeu? Paga bem. Aí merece o lencinho umedecido. Se não, é papel higiênico mesmo, pra ser feliz ainda. Se não quiser, eles que tragam o papel de casa. O que mais tem na minha bolsinha? Uma blusinha, né, gente? Geralmente sempre levo alguma outra roupa. No caso, se a roupa que eu tiver não for a chefe, essa daqui eu coloco, gente, ó. Só essa blusa. Eu deixo meus... faço um X, assim, com a fita isolante nos seios. Fico só com essa telinha. Fico com o closet. Isso daqui foi um óculos, gente, que eu ganhei de um cara lá na rua, de um morador de rua. Ele sempre passa lá e ele ganha as coisas. Aí ele me deu o óculos, ó. Tá na minha bolsa. E sempre tem que ter um óculos na bolsa da trans, gente, por quê? Caso a trans vai ficar até mais tarde com o BOF, né, e clareia e tudo, a trans pega e coloca um óculos, entendeu? Porque vai pra não bater sol na cara da trans, né? Que é babado, gente. Ninguém merece. Então tem que ter um óculos na bolsa da trans. O que mais, gente? O mais importante eu vou mostrar por último, tá, gente? Que tem que ter na bolsa da trans. Minha bolsinha, gente. Minha bolsinha de maquiagem, maquiagem, caso eu preciso. Aí tem um espelhinho. Olha o meu ring light, pra vocês não reclamarem, tá? Tem a ring light ali agora. Meu pincel. Um pozinho de rosto. No caso tem dois, né? Mas é isso, gente. Não sei por que tem dois aqui, mas tem. Um libitint. Um batom. Mais um batom. Ui! Ai, gente, tem dinheiro também, mas, enfim. 150. Aquelas, né, gente? Mas é porque eu trabalho mais no Pix, né, gente? Hoje em dia é tudo no Pix. Então, mas sempre tem gente que anda com dinheiro, né? Mas em dinheiro, hoje eu só vim com 150. Foi babado. Aí, o que mais tem, gente? O remédio da trans. Aqui tem, gente, ó. Rivotril. Casa Bata Ansiedade na Transit, né, gente? Importantíssimo. Sempre tem o Rivotril na bolsa, tá vendo? Tá focando? E esse daqui também, gente, ó. Vocês sabem o que é isso, né? Ele mesmo. Tá até mordidinho. Um que eu tive que morder. Um pedacinho pra usar, pra ficar de deva, maricona, né? Viagra. É isso mesmo, meus amores. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando, né, sobre o Viagra e tal, e blá, blá, blá. Porque funciona. Mesmo que eu tomo hormônio, gente, funciona. Olha meu cabelo como tá belo, gente. No close, né? Já curtiram? Já comentaram? Já se inscreveram? Deixa um corazonzinho aqui pra mim. Agora, o mais importante, gente. O mais importante de tudo. Falou pra todo mundo. Trans, mulher cis, homem trans, homem cis, saci pererê, sereia, pra todo mundo, gente. Tem que ter. Usem, tá, gente? Camisinha. E é o que mais tem, ó. Ai, caiu aqui. É o que mais tem na bolsa da trans, ó. Muita camisinha. Muita camisinha. Tem uma coisa também que tinha aqui na minha bolsa, né, mas não tá mais, porque eu tive que vender pra maricona, que é uma calcinha reserva. Sempre deixo uma calcinha reserva na minha bolsa. Uma calcinha bem velha, sabe? Porque tem muita maricona que quer comprar a calcinha da gente. Aí eu pego e vendo, mas aí eu vendo a que tá na bolsa já. Deixo uma de reserva aqui, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha no bolsinho aqui, hein? Uma balinha, né, gente? Sempre bom ter uma balinha. E é isso, gente. Não ando com arma, não ando com arma de choque, não ando com estilete, essas coisas. Eu acho que essas coisas, tá, é pra proteger a gente, mas eu acho que chamam muita coisa ruim, entendeu? Então, eu prefiro não andar com essas coisas e quem me protege é Deus, né, no caso. Mas, enfim, né, gente? Também não falo nada pras que andam com essas coisas, né? Cada um sabe o que que faz, mas eu não gosto de andar porque eu acho que chama coisa ruim. Já tive maquininha de choque, mas nunca gostei de andar com essas coisas. Parece que quando você tem essas coisas na bolsa, começa a atrair coisa negativa, coisa ruim, entendeu? E é isso, gente, o que tem na bolsa da Trans. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, faz tudo, gente. Manda pra algum amigo seu pra dar um close. Vamos crescer o canal. E é isso, gente. Tô aqui gravando. Minha mãe tá bem deitadinha aqui no cantinho, aqui, ó, dormindo já. Pra vocês verem, gente. Minha mãe dormindo aqui e eu gravando pra vocês. Olha como eu sou maravilhosa. Então, já mereço o seu like por isso, né? Gente, eu tô passada com o meu cabelo, tá belíssimo. E é isso, gente. Vou guardar minhas coisinhas. E até o próximo vídeo, tá? Muito obrigada. E é isso. Um beijo da Transit. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado.